Aluna da Genilma Campos continua a incentivar várias jovens a venderem o próprio corpo em troca de dinheiro. É isso aí, minha família. Estas ditas é influenciadoras ditas. Lembrando que nós temos aqui muitas influenciadoras que criam conteúdos relevantes. Muitas mesmo, mas infelizmente as mais assistidas. As mais aplaudidas andam embora a incentivar a pro... É isso aí. Então meu ex, tá bom, não deu certo a nossa relação, mas ele quer me ver? Eu tô a querer o bolso dele, tô a querer o dinheiro dele. Bebê, normalmente uma mão lava a outra. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui para vocês, o vosso boy, que estresse para mais um vídeo nesse canal pessoal. Quem não é inscrito no canal, deixa o like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Viajar sempre foi um sonho para muitas pessoas. Conhecer Portugal, trabalhar em França, estudar na Bélgica, ver os familiares na Holanda. Mas a barreira sempre foi. Como começar a tratar os documentos para a obtenção de um visto? Minha família, essa barreira acabou. Liga agora mesmo para a agência de viagem, Real Viagem. A agência vai acabar rapidamente com essa barreira, minha família. Com a Real Viagem, você só precisa ter o teu passaporte, fotocópia do BI, teu extrato bancário, declaração de serviço. O resto, a agência trata para você, para você poder aproveitar as tuas férias, seja onde for. Aproveita o momento, pois a Real Viagem está com preços exclusivos, minha família. Minha família, se você gosta do nosso canal e você quer ajudar o nosso canal a crescer, ok? Já que existem muitos vídeos nossos que não são monetizados, você pode se tornar membro deste canal. É muito simples. Assim que você entrar no nosso canal do YouTube, vai ter aí uma barra. Essa que vocês estão a ver na tela, ok? Seja membro, seja membro é uma contribuição mensalmente muito, muito, muito básica, minha família. Existe nível de membro, ok? E sendo membro, você vai receber os vídeos em primeira mão, horas antes de nós tornar os vídeos públicos. Então, é um próprio mecanismo que o YouTube oferece aos criadores de conteúdo. Então, minha família, seja membro deste canal e faça parte da mudança. Ah, não, estresse, eu não tenho cartão Visa, não tenho Mastercard, não tenho Paypal, não tenho nenhum método de pagamento online. Só uso mesmo contas da banda. Não tem problema. É só você contactar o nosso WhatsApp, vai fazer a tua contribuição, vai ser membro, mas de uma forma diferente. Vai fazer parte do grupo exclusivo. Minha família, cada dia que passa, nós temos mais influenciadoras no nosso país. Eu acho que isso é uma notícia boa, porque os jovens estão a entender que a internet tem um impacto muito positivo e também negativo na vida das pessoas. Muitos estão a fazer dinheiro de uma forma justa, outros não, outras não estão mesmo só a dançar e estão ganhando a decumbu, nada contra, não estão a mudar o rumo das pessoas. Apenas as pessoas estão assistindo, estão a dançar, estão a rir, estão embora a se divertir. Só que existe aí, né, um grupo de influenciadoras que estão a levar várias mulheres na Prosti. Muitas mesmo. Começou no passado com a Genilma. Eu acho que não, acho que começou com a Nete, depois Genilma, né? Depois da Genilma surgiram muitas filhas da Eva. Genilma Campos é aquela influenciadora que atuava sem roupa. Ficou famosa porque atuava sem roupa. Não cantava, sei lá, muita coisa boa, mas atuava sem roupa. Isso aqui viralizava constantemente, minha família. Enfim. As filhas da Genilma, ou as alunas da Genilma, continuam a espalhar loucuras. Há uma influenciadora angolana que ficou famosa quando chegou o Rick Ross em Angola. Ela foi uma jovem contemplada a conversar com o Rick Ross, né? Não podemos aqui especular coisas mais, né? A conversar com o Rick Ross e até em momentos de diversão. Também ela ficou embaixadora por algum tempo, não sei se ainda é, de um champanhe do Rick Ross. Então, ela ganhou uma fama assim, repentina. Ela já era conhecida, mas depois do Rick Ross postar ela no seu story, minha família virou mesmo já uma madame. De lá pra cá, ela só vem crescendo, 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 ok? Ela tem a sua conta nas redes sociais e lá ela espalha as suas ideologias. Ela vive atualmente em Dubai. E nós temos noção que viver em Dubai não é uma tarefa fácil. E ela não tem um trabalho assim conhecido. O único trabalho dela é o quê? Influenciadora e ter boas de homens, minha família. Ah, não, estresse. Trabalha para o homem. Não, ela é a própria que não fala mesmo. Ela é a própria que não se colocar como uma garota de pro. Recentemente, ela gravou um vídeo a contar uma sua experiência. O seu ex-namorado está em Dubai com a sua esposa. E o seu ex-namorado, ele mandou um oi. Como é que é? Como é que vai? Ele, ela, desculpa, respondeu o ex e disse, tá bom, também, tô aqui também, ai, ai, ai. Mas eu preciso aí de um dinheiro para mandar para a minha família. Uns dólareszão. O ex-namorado também pegou o combo, deu e ela mandou aí. E antes de se encontrar e dar as coisas no ex, ela gravou um vídeo a explicar nos seguidores que não. No tempo do passado, eu podia falar, é, é, mas agora sou inteligente, tô usando a cabeça. Então, é por aí, minha família. É, eu fiquei admirado. Quer dizer, agora vender o corpo virou inteligência. Olhem o ponto que estão a banalizar a inteligência. Agora vender o próprio corpo, ser pro, virou inteligência, virou pessoa que tem cabeça. Porque ele disse que não, no passado, no tempo dela, ela não ia concordar, ia falar, ué, ué, ué. Mas agora que já usa a sua cabeça, vamos te ajudar. É essa ideologia que várias influenciadoras estão passando nas pessoas. Infelizmente, o Preto Show gravou um vídeo onde ele participou num programa, que é o... Na Grelha, do Ladilson, onde ele disse também uma barbaridade que não, tô ensinando a minha filha a ser interesseira. Ela não pode namorar com um uí que tem telefone de botão, porque ela tem iPhone. Preto Show. Tem pessoa que tem iPhone, o último, é bem pobre. Pobre, jovens que tem iPhone, pobre, quer dizer, gastou todas as economias no iPhone e nem sequer conseguiu pintar o cubico dela. Tem! Quer dizer, iPhone agora significa que você tem. Não faça isso. Não, não. Esse mambo do Preto Show, epa, parou as pessoas, só não tá a entender. E vem mais essa irmã aqui a falar que não é inteligente. Vamos aqui acompanhar aqui o vídeo dela. Minha irmã, na vida a gente só perde dinheiro porque a gente quer. Tô a voltar da academia, o meu ex me mandou mensagem, disse que tá no Dubai e que quer me ver. E eu sei que ele tá aqui com a mulher dele. E se fosse naqueles tempos que eu não pensava com a cabeça, eu estaria ali a dizer Ah, mas você tá aqui com a tua mulher, tá só me mandando mensagem, queres me ver, tá maluco, tá doido. Mas hoje em dia, como eu penso com a cabeça, eu falei, tá fixe, podemos nos ver. Olha, já agora, tô precisando fazer umas cenas da minha mãe e tal, tô precisando de 7 mil dólares. Não é que ele me mandou. Vamos preparar agora, vou lá lhe ver. Bebê, na vida, às vezes, temos que parar de pensar com o coração e pensar com a cabeça. Tens a perceber? Oh, meu ex, tá bom, não deu certo a nossa relação, mas ele quer me ver. Eu tô a querer o bolso dele, tô a querer o dinheiro dele. Bebê, normalmente, uma mão lava a outra. Tens a perceber? Mulheres, sejam assim, pensem mais com a cabeça, deixem o coração, you know? Negócios são negócios. No negócio, não se coloca o coração. Normalmente, tu é me preparar. Agora pensando, quem sabe ele ter o ar mais? Quem sabe ele ter o mais? Porque ele vai ficar aqui um mês. Se calhar se eu lhe dar um bom beijo, ele vai querer me ver mais uma próxima vez. Se calhar daqui a 5 dias, eu posso lhe pedir mais. Tens a ver? Eu penso tipo businesswoman, né? Se já tô a pensar da próxima vez. Se já tô a pensar já do outro business. Tá aí, minha família. Agora tá aí o novo modelo de inteligência. Quer dizer, quem não tá pensando assim, não é inteligente, não. Então, quem está pensando assim, ah, é inteligente. É! Nada, essas manas estão a exagerar. Pena é para as pessoas que estão a seguir essas supostas influenciadoras digitais. Estão a quebrar as suas cabeças. Estão a destruir os seus cérebros. Porque seguir uma pessoa que espalha uma mentira, uma barbaridade dessas, é destruir o teu raciocínio lógico. Em nenhuma parte do mundo ser inteligente é vender o seu corpo. Não. Não faças isso. Não. Epá. Eu quero ver a tua opinião nos comentários desse vídeo. Você concorda com as suas afirmações? Ah, não estresse. Ela é bem sincera. Fica embora com a sua sinceridade. Ok? Estamos num país onde a pobreza é tanta e nós estamos a tentar consciencializar as pessoas a abandonarem práticas ruins e ver pessoas a tentar incentivar as pessoas a entrarem no game. Está errado. Na minha humilde opinião. Não sei a tua. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, comente, partilha para mais ter acesso a esta informação. Então, eu peguei a paula e penso, vou ceder agora. Fica por aqui, aqui pra ninguém.